Ó, ó, não conta pra ninguém, mas tem gente aí, cara, que tá comprando hardware, comprando celular e tá achando que é terreno, velho, e depois de usado ele valoriza. Então, galera, tem acontecido muito essa situação, né, com relação ao preço dos usados, principalmente agora nessa pandemia. Mas até que ponto isso aí é justo? É sobre isso que a gente fala hoje. Vamos lá? Então, galera, antes da gente começar essa discussão sadia, eu vou pedir pra você que tá aí assistindo esse vídeo que assista até o fim. E aí depois a gente faz aquela conversa gostosa aqui nos comentários. Eu costumo responder quase todo mundo aí que chega comentando, tá bom? E também, se possível, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdo e deixa esse like. O like ajuda bastante aquela divulgação do vídeo pro canal e eu acredito que esse seja um vídeo que tem certa importância, né? Até então, vamos dar essa força, deixa o like. Ele pôs um passarinho aqui que tá cantando bastante, né? Então, galera, começando aqui nossa discussão, o que acontece é o seguinte. O dólar, ele subiu muito, principalmente durante a pandemia e isso tá trazendo o preço dos usados pra cima. O que pode parecer um pouco estranho. Mas será que isso aqui é realmente justo? Então, pra responder essa pergunta, eu quero olhar basicamente pra dois lados distintos numa relação de compra e venda. Que é o comprador e o vendedor. E aí é importante também que a gente entenda que o que rege o preço é o mercado. É sempre o mercado que rege os preços. A famosa oferta e demanda. Então, tipo, é extremamente errado, da nossa parte, querer colocar preço na mercadoria que alguém tá vendendo. Por mais absurdo que seja o preço. Isso aí é incorreto, tá? O cara, se ele colocar lá, ele não vai conseguir vender porque o preço tá absurdo. Uma hora ele vai ser obrigado a baixar o preço. Ou alguém vai pagar o preço que ele tá pedindo. Acontece também. Então, passando um pouco mais pra frente, eu vou olhar aqui primeiro o lado do comprador. E o comprador, se ele tá comprando ousado, tem alguns motivos que fazem com que ele esteja comprando ousado. O primeiro deles pode ser uma falta de necessidade ou mesmo de condição de comprar um novo. Então, ele compreende que ele tá pagando um pouco a menos do que ele tá pagando no produto novo. Porém, ele também sabe que ele tá abrindo mão de certas coisas. Geralmente, todos os benefícios que vêm atrelados, né? Ao produto novo. Questões sobre garantia, sobre você poder tirar lacrado da caixa. Entender que aquilo ali é um produto realmente novo. Toda essa coisa, tá? Ele abre mão de tudo isso. E ele vai em busca só da qualidade que o produto oferece, pagando um pouco menos. Ainda que isso tenha certo tempo de uso. Então, é algo que se torna compensatório para o comprador. E, tipo assim, cara. Quando o cara tá procurando esse tipo de experiência, sabe? É bastante frustrante em alguns tipos de situações. Vamos por exemplo. Eu vou por um exemplo bem claro aqui. O lançamento da B450M Steel Legends. É uma placa-mãe. Ela tava custando 500 reais. Hoje em dia, ela tá batendo ali na casa dos mil. Isso aí pra placa nova, claro. Então, cara. Esse tipo de situação, ele ter se reproduzido nos usados. Isso é extremamente frustrante. E também pode deixar, né? Até certo ar de indignação quando você negocia, por exemplo, com uma pessoa. E essa pessoa, ela tá vendendo um produto por mil reais ali. E com nota fiscal, talvez ainda na garantia, né? E aí, quando você vai ver a foto da nota fiscal, o cara pagou 700, 800 reais. Ele tá vendendo por mil. Ele tá vendendo usado mais caro do que quando ele comprou novo. É tipo, realmente. Pro cara que tá comprando, isso aí é bastante injusto. Chega a deixar a gente um pouco indignado como comprador. Mas tem algumas coisas que a gente precisa, meio que levar em consideração, né? Quando a gente trata desse assunto. Inclusive, antes de eu passar pra isso, tem até algumas pessoas, né? Que elas costumam propor uma tabela pra você precificar o seu usado. Então, é mais ou menos, você pagou X em tal produto. Então, você vai diminuir disso aqui o tempo de uso e tal. E você vai acabar tirando X por cento. Esse é o valor justo pra você vender o seu usado. É bastante bonito. Mas sabemos que não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Quem rege o mercado são os novos, tá? E os novos, eles tiveram um grande aumento de preço nesse tempo. E aí, cara, o cara que tá ali vendendo o usado, dificilmente ele tá vendendo por algum motivo que não seja ele comprar um novo ou um superior. E aí, como é que fica essa história agora? Partindo desse ponto, né? De que o cara, ele tá vendendo ali pra poder comprar um produto novo mais recente. É, pô, tem um questionamento. Será que, se o dólar tivesse baixado e o novo tivesse ficado mais barato, o usado descesse na mesma proporção, será que a gente estaria tendo esse burburinho todo, todas essas reclamações e tal, já que o preço baixou, a gente ia achar completamente justo, né? Já é que, pô, se o produto novo custava 800 e passou a custar 600, é completamente justo que o usado que custava 600, passa a custar 400 e por aí vai. Então, eu entendo. Eu entendo porque eu também sou um cara comprador. Também compro muito e eu fico um pouco frustrado com certas situações. Mas é completamente inválido, pelo menos na minha opinião, que a gente fica indignado agora que tá acontecendo o contrário. Infelizmente, os novos subiram. A tendência dos usados também é subir. E isso é uma relação até meio que lógica, porque a gente pagou, beleza que a gente pagou um pra um, claro. Mas o cara que pagou 800 reais lá atrás numa placa, essa placa agora nova, ela tá custando 1.200, 1.300 reais. O real que ele pagou naquela placa lá atrás vale menos do que o real de hoje. E isso aí vai se reproduzir quando ele for comprar uma placa nova. Então, você vai dizer o que pra esse cara? Não venda sua placa? Não segura sua porra aí, você que sabe. Claro que não, cara. Você vai querer comprar a placa. Infelizmente, é isso. O mercado, ele ajusta os preços, né? Conforme os novos sobem, os usados vão subir. Nessa pandemia, os novos subiram muito. O dólar disparou, o real se desvalorizou. E isso aí reflete diretamente em tudo. Em celular, em peça de computador, em tudo que a gente queira comprar. E isso aí, infelizmente, tá refletido nesse momento. Infelizmente, né? O mercado, ele nem sempre tem essas questões de justiça. E pode até parecer um pouco de pelantragem, né? Da parte de quem vende. Poxa, ele comprou por 800 e tá vendendo por mil. Esse cara aqui é um salafrário. Ele tá vendendo usado aqui, pô. Ele já tá cobrando um pouco menos. Mas, infelizmente, o mercado é isso. Os preços, eles são reajustados. E a gente tem a opção de pagar ou não pagar. E aí é que volta aquela coisa de oferta e demanda, né? A gente tá achando absurdo pagar em peças usadas. Às vezes, até mais caro do que quando o vendedor comprou o novo. Porém, as pessoas estão comprando. Porque elas estão olhando o preço dos novos. E o preço dos novos tá lá em cima. Então, logicamente, quando eles vão olhar o preço dos usados, eles vão olhar. Pô, tá mais barato. É a mesma qualidade. As coisas subiram mesmo. Então, beleza. Eu vou pagar. Então, eu acho que a melhor opção para o comprador, nesse momento de pandemia, é esperar um pouco. Segurar um pouco o dinheiro. Esperar o dólar baixar um pouco pra trazer o preço pra baixo. E aí, regular naquilo que a gente acha justo. E, cara, se você tiver uma necessidade extrema, infelizmente, não vai ter jeito. A gente é obrigado a pagar um pouco mais caro, por menos justo que isso pareça. Mas, é o que acontece. Eu não acredito que seja injusto, né? Já que o real lá atrás valia mais do que ele tá valendo hoje. Então, não dá pra poder dizer que isso é realmente injusto. Tem uma balança que tem ali e essa balança agora tá pendendo pro lado do vendedor, não pro lado do comprador. Infelizmente, no meu caso, como comprador, né? Eu vou até dar um exemplo claro aqui pra vocês. Eu comprei uma 1660 Super. Inclusive, eu esqueci de colocar unboxing. Assim que eu fizer o unboxing dessa placa, eu vou deixar um card aqui em cima. Vocês vão poder ver o unboxing dessa placa. Mas, eu comprei essa placa por R$ 1.500. E essa placa, ela custou, pro comprador dela, ela custou R$ 1.300. Ele tinha pego coisa de dois meses antes, durante uma promoção. Claro, pô, fica meio assim, né? Pô, comprar uma placa de R$ 1.500, velho, sendo que o cara comprou de R$ 1.300. Mas, ao mesmo passo, se você for olhar essa placa hoje em qualquer loja, ela tá custando R$ 2.300, cara. Então, é aquela coisa. Na época, né, que eu comprei, ela tava custando R$ 1.900, R$ 1.800. Então, eu achei legal pagar R$ 300 a menos por uma placa com menos tempo de uso. Com dois meses de uso e tal. E agora, cara, eu não vou mentir pra você. Se eu for vender ela hoje, a nova tá custando R$ 2.300. Eu vou vender por R$ 3.000. A placa tem quatro meses de uso, tá praticamente nova, super bem cuidada. Inclusive, eu conheço, né, o rapaz que me vendeu a placa, tá? Ele tava com a nota e tudo. É estranho você pagar R$ 1.500 por uma coisa que na nota tava R$ 1.300. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então, galera, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse tema aqui nos comentários pra gente fazer aquela discussão saudável e gostosa entre a gente. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal pra dar essa força. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu vou ficando por aqui.